Hoje então iremos ver sobre a dinastia Sheng. Então, a dinastia Sheng é uma dinastia que durou bastante tempo pela região do rio Yellow e do rio Yangtze. Então, esse rio está ali perto, perto não, mais ou menos, está perto da Índia. Aqui então era, aqui onde está a rosa, laranja, é a civilização Arapa, Arapian, a Arapian Civilization. Aí aqui nós temos Grécia, que é a mãozinha pelo oponês, aqui nós temos Egito, que tudo aqui é quadradão, aqui é Egito, aqui nós temos Babilônia, e aqui nós temos os Ititas. E aí os Ititas brigaram com os egípcios, eles eram bem inimigos, e aí eles brigaram na batalha de Kadesh, e aí depois eles fizeram um pacto de paz, e aí disse que nunca mais ia bater no outro. E aí a gente já fez um vídeo sobre isso. Então, a Sheng Dinastia é uma dinastia da China, que é aqui mais ou menos, que é mais ou menos aqui. Então, a China lá, a gente vai ver sobre, tinha uma dinastia antes ali, que foi mais um pouco tempo, depois veio a Sheng. Aí, bem no começo, ela era muito boa, como todas. Aí aqui a gente pode ver mais ou menos no 16, before Christian era, antes da Era Cristã. Então, aqui nós temos Maiscinin, Greece, Grécia Micênica, temos o novo Reino do Egito, Império Itita, Reino Mitani, Império Medo Assírio, e Babilônia Cassita. Então, né, passaram os anos, foi bastante tempo, aí eles também foram os primeiros a escrever, então tinha, esse daqui foi o começo e aqui foi o final. E aí também fazia um, isso daqui é um machado aqui, tem um desenho bem estranho, mas é um machado, aí tipo aqui tinha um negócio que se, pera, dá de ver. Aí era que tinha meio que um, se segurasse, botava um pedaço de madeira aqui, e aí cortava tudo. E aqui também nós temos uma tumba, uma caixa, e eles eram muito bons fazendo essas coisas. E aí também escreviam nos ossos, clavícula do boi, que eram os ossos do oráculo. Aí eles escreviam lá com as letras deles, e aí eles botavam assim no fogo. E aí quando começavam a estalar, eles, tipo, estalavam um pouco, aí eles tiravam e viam, ah, estalou aqui. Então, eles escreviam perguntas, assim, ah, estalou aqui é verdadeiro, estalou aqui é falso. E aí eles iam descobrir as coisas. E aí aqui, esse foi o Dixin, e aí ele foi um dos últimos citadores, na verdade, o último. Nós tínhamos Taji, que era o ajudador dele. Esse daqui é o imperador, ajudador, e aqui tinha um cara que era o King Wu de Tso. E aí, esse cara, ele lutou na batalha de... E aí... Desculpa. Bom, então, continuando na batalha, nessa batalha aí, o Dixin perdeu. E aí o Dixin, ele era bom, era bom. Só que aí, dizem que o Dixin começou a fazer com que o Dixin ficasse mal. E aí ele começou a ficar corrupto. E aí... Aí o outro cara ganhando ele na batalha, ele ficou desonrado. E aí ele fez o seppuku, que é... Que é suicídio.